Movimentos funcionais em alta intensidade, essa é a ideia do CrossFit, onde vale a intensidade e a qualidade do exercício para você poder entrar em forma mais rapidamente. Essa é a modalidade que nós vamos conhecer agora, olha o esporte aí! Correr, pular, levantar peso, pedalar, equilibrar, não necessariamente nessa mesma ordem. Os movimentos funcionais que todas as pessoas são capazes de fazer são a base do CrossFit. O CrossFit é um programa de condicionamento físico, então são treinos, tem duração de uma hora, cada dia você vai fazer um treino diferente. O CrossFit vai reunir três modalidades, são treinamentos com exercícios funcionais, constantemente variados, realizados em alta intensidade. Então a gente vai juntar movimentos de ginástica, de levantamento de peso olímpico e movimentos cíclicos, que seriam corrida, pedalar, remar, nadar, tudo isso para você trabalhar o seu condicionamento. O esporte ganhou popularidade no Brasil graças à velocidade na conquista do resultado por seus praticantes. A base do CrossFit é a intensidade, né? Então, para a gente ter o resultado, às vezes a gente fica impressionado com os resultados rápidos que o CrossFit oferece, e isso é oferecido por conta da intensidade que a gente treina. Então o objetivo é você vir aqui, em uma hora você treinar e ir embora. Não é para você ficar muito tempo praticando exercício, por quê? Porque a gente precisa que essa intensidade esteja alta, para você ter um gasto calórico, um gasto energético alto. Para garantir o alto gasto calórico, as aulas são divididas em três partes. Primeiro, o aquecimento. Em seguida, vem a parte técnica, para treinar habilidades específicas, com bastante participação dos coaches. E por último, o chamado WOD, sigla em inglês para Workout of the Day, ou o treino do dia. O objetivo é sempre você fazer o seu máximo, seja em repetições, seja em carga, ou seja no tempo. Então você sempre está sendo desafiado. Toda vez que alguém começa a fazer um WOD, você vai tentar dar seu melhor. Então acaba sendo muito motivante, porque você está em grupo, você tem uma música bacana tocando, são movimentos legais, tem um treino na lousa, é uma missão que você tem que cumprir mesmo. E não precisa ter medo do desafio, pois essa missão é adaptada a cada pessoa. O crossfit é indicado para qualquer tipo de pessoa, independente de gênero, idade e de condicionamento físico. O que eu estou falando de intensidade aqui e até do nível que você chega de intensidade no treino, ele vai depender de cada pessoa. Realmente o crossfit mudou a minha vida, não é propaganda. Eu era totalmente sedentária, eu emagreci 16 quilos desde que comecei a fazer crossfit e hoje a minha qualidade de vida é completamente diferente, sou muito mais saudável e disposta. É um sofrimento bom, é um sofrimento que faz bem para a saúde, é bem prazeroso fazer, você termina o exercício com uma exaustão, mas é muito bom. Aqui no crossfit eu aprendi que todo dia é um treino diferente, então eu que sou um iniciante, hoje eu vou começar com o querubel swing e o burpee. O querubel swing é esse peso aqui, que a gente vai fazer o exercício querubel swing, que tem que colocar aqui em cima. Como o crossfit não tem rotina, cada dia é um treino diferente, então você se sente motivado, você aprende coisa a cada dia, você supera a cada dia. E em termos de qualidade de vida, logo nas primeiras semanas você vai ver diferença no seu sono, no seu trabalho, na sua disposição, nos seus exames. Não tem nenhum tipo de restrição mesmo, é muito bom. Olha, parece fácil, mas é bem desgastante. Melhor eu pegar um pouco mais de fôlego, treinar mais e voltar mais na próxima semana com mais Olhos Forte aí. Até lá, tchau!